o youtube você está no canal frutos do cerrado e plantas medicinais então vai nessa planta aqui meus amigos vou estar tirando aqui algumas folhas olha só não são folhas antigas como estas aqui e nem tão jovens como estas aqui são folhas saudáveis intermediárias ou seja quando você vai utilizar uma planta ferrada para fazer um chá utilize sempre com moderação por exemplo não é necessário usar mais do que duas quantidades de folhas desta aqui meus amigos olha só a regra da homeopatia e quando for tomar o chá tomar sempre em pequenas quantidades esse aqui é pessoal é o chá da folha de enga chá para combate de dor de cabeça meus amigos eu vou estar fazendo e vou mostrar para vocês o passo a passo e dizer o sabor olha só o tipo do pé do enga chá tem um pezinho que eu tenho aqui plantado no meu quintal meus amigos olha só o tipo das folhas do engazeiro o chá puro da folha de engazeiro não tem um sabor muito agradável né não é tão ruim mas também não é muito bom então você consegue umas gotinhas de limão ou então a folha de vinagreira meus amigos que tem o toquinho azeidinho e também muito medicinal e a vinagreira ela tem uma ajuda e muito para questão de intoxicação alimentar muito bom né muito ótimo para o estômago também vou usar aqui também um pouquinho galhinho aqui de Vick para daquele toquinho picante é semelhante o hortelã e após a água ferver desliga-se então acrescenta-se as folhas e vamos fazer um chá sob infusão então aqui é só tá e vamos subir o chá e aguardar 10 minutinhos e pontinho o nosso chá e depois de 10 minutinhos vamos tomar aqui provar que a gente vai ver o sabor é muito bom pessoal para que pareça o gostinho é levemente ácido lembra o sabor do limão da folha de vinagreira é o sabor também levemente semelhante hortelã do Vick então deu um sabor super agradável o sabor aí do nossa folha de vinagreira então se você gostou do vídeo deixe o like e se inscreva no nosso canal aí para que possamos estar continuando postando novos vídeos para vocês é muito saboroso mesmo pessoal mas a recomendação é essa aí ó sempre com moderação e muita saúde para você e sua família até o próximo vídeo